O Procon de Itajaí divulgou o resultado de uma pesquisa que foi realizada em seis supermercados da cidade e que avalia os preços dos chocolates, como ovos, barras e caixas de bombons. A diferença foi assustadora, chegou a 58% de um estabelecimento para o outro, o que só reforça a teoria. Pesquisar é sempre importante. Segundo o procurador do Procon, a pesquisa tem cunho didático e mostra para o consumidor que existe uma variação de preço no mercado e que ele deve pesquisar para economizar. Nós temos aí uma variação de até 58% entre o preço de um estabelecimento e outro. Então, mais uma vez, se reforça a importância da pesquisa. E ela também revela que houve um aumento nos preços do ano passado, da Páscoa de 2012 para a Páscoa de 2013, mas que essa variação ficou dentro da inflação acumulada nos últimos 12 meses, em torno de 7% a 8%. Então, não houve um aumento tão grande quanto o esperado. Ano passado, o aumento acumulado foi muito superior. Então, esse ano, até que a concorrência entre os estabelecimentos não deixou o preço subir tanto. Até porque, como é um produto muito específico, ele não pode sobrar. Os supermercados têm que fazer de tudo para vender. A tendência, de acordo com a análise, é que quanto mais próximo da Páscoa, mais barato fica. Cláudia é um exemplo de que pesquisar vale a pena. Ela veio de outro município comprar chocolates para os cinco sobrinhos. Eu já pesquisei em vários estabelecimentos, né, assim, porque, em Lota só, porque eu moro em Lota. Aí eu vim aqui, que eu achei até mais barato, assim, mais em contra, né. E nos mercados, a meta é vender tudo. Neste estabelecimento, que fica no centro de Itajaí, o encarregado afirma que pretende limpar o estoque. Essa é a segunda remessa que eles colocam. A expectativa é positiva, ao saber que o estabelecimento se destaca na pesquisa como um dos preços mais baixos da cidade. É gratificante, né, saber que nós estamos vendendo um produto bom, com preço acessível para o nosso cliente, né. Eu, a gente consegue negociar um bom produto com os nossos fornecedores, para vender bem, né, e atender bem o nosso cliente. Entendeu? Nós temos 4, 5 mil ovos aqui, ainda mais ainda que está para chegar ainda. Nós esperemos uma Páscoa ótima, excelente esse ano. Rafael explica que a divulgação da pesquisa para os estabelecimentos é fundamental. Os próprios estabelecimentos, quando têm acesso a essa pesquisa, eles procuram também readaptar, readequar as suas tabelas de preço, né. Então, é comum consumidores, na sexta-feira, por exemplo, seguintes à divulgação da pesquisa, ligarem, questionando que foram ao supermercado e os preços estavam diferentes. Isso significa o quê? Que o comerciante, atento à pesquisa do PROCON, baixou o preço porque o preço dele não era o mais atrativo na pesquisa. Então, isso significa que não só o consumidor, mas o fornecedor também está de olho na pesquisa e de olho na concorrência. E se você tiver interesse, você pode solicitar a pesquisa do PROCON através do e-mail procon.itajair.sc.gov.br E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Pesquisar, então, é sempre mesmo a melhor solução, né. Com certeza. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Primeiramente, falar da data, né. Uma data especial, uma data religiosa e, tradicionalmente, comemorada por todos. E o comércio, espertamente, como ele faz sempre, aproveitou mais essa data para, de alguma forma, explorar a sua sensibilidade, o seu lado de presentear. Claro, o comércio está fazendo a parte dele, como faz em outras datas comemorativas durante todo o ano. Neste caso específico da Páscoa, o chocolate passou a ser o atrativo. Ligaram isso a uma tradição, dizendo que o coelhinho de Páscoa pegou um ovinho, enfim, aquela história que todos nós conhecemos desde a infância. E aí, surgiram os chocolates, os ovos de Páscoa, na realidade. E essa tradição é mantida pelas famílias. As crianças esperam isso de uma forma bastante ansiosa, a chegada da Páscoa. Muitas famílias fazem aquela brincadeira de esconder os ovos de Páscoa, etc. E o comércio, evidentemente, explorou isso. Agora, já que existe essa exploração por parte do comércio, comercialmente falando, exploração no bom sentido, nós temos que nos adaptar a isso. De que forma nos adaptar? Fazendo o que foi proposto pelo PROCON, pesquisando o melhor preço. Na realidade, pesquisar o melhor preço, não necessariamente só nesse momento, no momento de festa, no momento de Páscoa. É o momento em que a pesquisa você deve fazê-la com frequência. Agora, essa variação de 58%, além dessa variação, tem a variação de 7,87% do aumento do preço do ano anterior para esse ano. Já houve um reajuste no valor do chocolate. O que você deve fazer é pesquisar, procurar o supermercado ou o estabelecimento que ofereça a você o produto de qualidade com o menor preço. Isso faz com que os demais comerciantes, como foi dito, inclusive, na matéria pelo representante do PROCON, eles comecem a se readaptar, buscar preços melhores. E uma outra dica que eu dou para você com relação à pesquisa de preço, além de pesquisar, se for possível, aguarde para comprar próximo da data. Ou seja, sexta-feira, hoje já é quarta, quinta, sexta-feira, enfim, está chegando, é no final do mês ainda, deixa para comprar mais próximo. Porque muitos comércios aqui da nossa região, o que eles fazem? Eles vão pesquisar nos concorrentes. E essa pesquisa nos concorrentes vão fazer com que os preços diminuam ainda mais. Então, essa diferença de 58% de um estabelecimento para o outro e até esses 7,87% de um ano para o outro, isso pode vir a ser compensado à medida que os supermercados e os estabelecimentos que trabalham com esse tipo de produto comecem a colocar o seu produto em oferta. Então, vale a pena pesquisar, mas acima de tudo, vale a pena ter paciência na hora de comprar. É, mas também é importante não deixar muito para a última hora, porque aí fica aquela questão de muito aglomero e também aí no final a gente acaba vendo muitos ovos já quebrados, né? É, mas veja bem, aí que entra o fator que eu quis colocar com relação ao apelo do comércio. É exatamente isso que o comércio quer explorar em nós, no nosso sentimento. Por quê? Porque aquela história, a criança fala, eu quero um ovo de tal jeito, eu quero um que tem bonequinho, eu quero outro que tem aquilo. Na realidade, se perdeu aquela atitude só de presentear. Quando você presenteia, a pessoa não pode escolher o que ela quer ganhar. É verdade. É verdade? Então, quando você vai buscar o preço melhor, você busca a qualidade. Eu não estou discutindo a qualidade. Mas você não necessariamente, você vai presentear com um determinado tipo. Você tem várias ofertas no mercado. Agora, em função de tudo isso que é feito, o apelo da indústria, quando coloca na mídia o seu produto, o apelo do próprio comércio, evidentemente que gera essa expectativa. Se você observar, isso não acontece na plástica ou não, isso que você falou. Ah, vou deixar para comprar, aí não vou encontrar o que eu quero. Isso acontece também no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais. Por quê? Porque a gente pensa assim, eu não vou encontrar o presente que eu quero, ou o que ele gostaria de receber, ou ela gostaria de receber. Você tem que mudar um pouco. Então, a nossa cultura é que tem que mudar. O presentear, eu acho que a barra de chocolate mesmo já é uma lembrança nessa data. Mas, infelizmente, a cultura é essa, estamos aqui para segui-la. Podemos até diferenciar um pouquinho, mas vamos segui-la. Mais uma vez, recomendando a você pesquisar acima de tudo e, como disse a Luciana, na última hora, de fato, você não vai encontrar o produto que você quer. Mas, se você deixar um pouquinho mais para frente, eu acredito e posso quase afirmar para você que promoções vão vir por aí. E, aproveitando a promoção, se você quiser aproveitar e me dar uma barra de chocolate, eu aceito. Opa, está bom. Uma barra de chocolate é mais fácil, já está vendo? É mais fácil. Não escolheu a marca. Não escolheu a marca. Pode ser qualquer uma. Está feito. Combinado. Combinado, então. Lacerda, muito obrigada. Até amanhã, então. Para você também, até amanhã. Para vocês de casa também, até amanhã. E você vai ver no próximo bloco uma reflexão sobre o verdadeiro significado da Páscoa. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.